de Joinville, imagine você, né? Tantos grupos já estiveram por aqui, mais de 15 mil bailarinos, mais de 4.500 apresentações. E entre tantos belos espetáculos, um se destacou bastante. Uma escola joinvilense que já foi mais vezes nesse festival. 11 vezes ao todo, meninos e meninas que tem dado um baita de um exemplo. Olha que legal! O mesmo ritmo, os mesmos passos, a mesma alegria. Elas não só dançam, como também cantam e encantam. É no auditório, um tanto improvisado da Escola Municipal Pedro Ivo Campos, que 32 alunas ensaiam cada passo. E incansavelmente, todos os dias, sem parar. A sincronia vem com o tempo. Foi quase um ano de treino. uma professora que sabe bem o significado das palavras ousadia e coragem. Foi no ano de 2002 que Elisiane formou o primeiro grupo de dança no contraturno escolar. A estreia no maior fevereiro do mundo foi em 2005. Na época, a professora nem imaginava a trajetória de sucesso e inspiração que viria pela frente. Desde que eu venho para cá, todos os anos nós temos participado com alguma colocação no pódio. Então, é um trabalho que eu busco levar sempre a dança popular brasileira para dentro da escola, para fazer com que eles conheçam a cultura do nosso país. Claro que é um gosto também pessoal meu, mas é uma responsabilidade que eu vejo que é bacana, né? Fazer com que os nossos alunos conheçam a nossa cultura. A escola Pedro Ivo Campos já foi 11 vezes campeã do festival. Dentro da mesma categoria, a música popular brasileira é o grupo que mais soma títulos, o que enche de orgulho a professora e as alunas. Mas, para chegar aqui, o caminho foi longo, cheio de desafios, de quebra de barreiras. é que, para a grande parte dos estudantes, esse é o primeiro contato direto com a dança. É um trabalho que vem já do ano passado, com muita pesquisa, com muito cuidado, né? Tenho que ter o cuidado da preparação física desses alunos, eu tenho que ter o cuidado deles saberem que eles estão dançando, de montar a coreografia, de montar esse figurino, porque esse figurino também é feito aqui dentro da escola, né? Muita coisa é feita por mim, pelos pais dos alunos, os alunos, às vezes, contribuem. É muito trabalhoso deixar eles no palco nesse nível, dá bastante trabalho, sim. A Melissa que o diga. Ela participa do grupo de dança pela primeira vez. É muito gratificante, eu estou muito feliz, muito, muito, muito mesmo. É muito especial, assim, eu tenho certeza que eu nunca vou me esquecer os momentos que eu estou passando aqui com o grupo. As meninas sabem que essa é uma oportunidade única. Afinal, muitas delas não teriam condições financeiras de pagar por essas aulas. Descobrir talentos espalhados pelas escolas do município é um dos objetivos do programa Dança na Escola. 27 unidades da rede municipal de ensino integram o projeto, entre elas, a Pedro Ivo Campos. O programa começou também em 2002 e hoje, graças à parceria com o Instituto Festival de Dança, consegue atender quase 2 mil alunos. Os professores, eles são do Instituto Festival de Dança, nós mantemos ainda alguns profissionais da rede, eles vão até a unidade escolar e lá, eles desenvolvem atividades com as crianças e adolescentes matriculados na rede de Joinville. Então, hoje, a gente tem praticamente todos os gêneros e aí, espalhados em todas as regiões da cidade. Então, temos danças populares brasileiras, como acontece aqui no Pedro Ivo Campos, que é uma referência. Temos dança de rua, jazz, sapateado. Os mais diversos estilos, eles estão aí espalhados por toda a região. Coreografia milimetricamente ensaiada, figurino impecável, maquiagem feita, o Festival de Dança de Joinville espera por elas. Agora que as meninas estão prontas para fazer a apresentação, já estão prontas, uma coisa que chama atenção é o chapéu que elas usam. Esse daqui, por exemplo, é uma igreja. Eu quero ver elas equilibrarem isso enquanto dançam. Não é uma tarefa fácil, mas elas estão preparadas. Afinal, foi um ano inteiro de muito ensaio e preparação para esse momento. Finalmente, chega a hora de subir no palco e encarar os verdos com o ritmo contagiante da coreografia Simbora Guerreiro. A dança é uma manifestação cultural do estado de Alagoas que resgata as tradições natalinas. Por isso, vemos tantas cores e brilho no figurino e nos adereços usados pelas danças. A escolha pela cultura alagoana esse ano foi um sucesso. Os movimentos, as peças do figurino produzidos e a música encantaram o público. Me emocionei de saber que uma escola aqui em Joinville tem todo esse sucesso e merece todo esse sucesso de vocês. A escola é maravilhosa. Dou parabéns a todos. E também os jurados. A escola Pedro Ivo foi mais uma vez a grande campeã no gênero danças populares brasileiras conjunto júnior. E na saindo do palco de alma lavada irradiando alegria em ver que todo o esforço valeu a pena. É uma emoção muito boa de ver o público vibrando, assistindo e gostando, gravando, berrando a cada rei que a gente dá e mostrando que está gostando do nosso trabalho que a gente tanto trabalhou durante um ano inteiro. Esse é o poder da dança que vem sendo um divisor de águas na vida dos alunos. Eu acho que a dança ela é muito além do palco, né? Ela leva para as pessoas assim, maior autoestima, maior confiança, mais foco, mais... Então eu acho que tudo isso contribui para que eles se tornem pessoas melhores, que tenham mais objetivo na vida. Eu acho que isso é um grande diferencial e é por aí que a paixão ainda acontece. É uma escola pública que escreve a própria história no maior festival de dança do mundo, mostrando que talento não tem mas custa dedicação, persistência e vontade de realizar um sonho. Guerreiro, 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 eu vou embora. Oh meu guerreiro, tô indo embora. Boa noite, senhor e pra senhora.